Na coroa de Astaru ele é rei, mas ele é rei da sede encruzilhada Saravando todo o povo que embandeiro, quando chega no terreiro Dando a sua gargalhada, canta meu galo, canta meu galo Canta, a realeza do inferno chegou Canta meu galo, canta, a realeza do inferno chegou Com sua capa encarnada, Saraval e Churri, da sede encruzilhada Com sua capa encarnada, Saraval e Churri, da sede encruzilhada Na coroa de Astaru ele é rei, mas ele é rei da sede encruzilhada Saravando todo o povo que embandeiro, quando chega no terreiro Dando a sua gargalhada, canta meu galo, canta meu galo O inferno chegou Com sua capa encarnada, Saraval e Churri, da sede encruzilhada Com sua capa encarnada, Saraval e Churri, da sede encruzilhada Com sua capa encarnada, fara-bal e juí Da sede encruzilhada